Iludindo cada vez mais o comprador. O comprador compra, achando que é a grande volta, que é o nome da correção, a armadilha clássica de tubarão, para estopar e alavancar os compradores que estão fazendo preço médio. Estamos vendidaço aí, só falamos em vendas praticamente, a favor do Fluxo, a favor do Bradesco, que vem estopando a Tante Gold, uma genial comic, touro e XP. Vendidaço aí, estrangeiros, 400 milhões vendidos, não tem como ir contra os caras. Vendidaço aqui nesse top curto, Alvo Longo, bora, mais uma. Vamos ver se vem, se entrega, se perder essa região, vai pegar lá no fundo, lá no 27.26.995, vamos ver se vem. Esse top curto, Alvo Longo, a virada de chave é day trade, vem para o time, vem para o game, bookmap, genial, planilha quântica, regra de coloração, tudo ao seu favor. De novo, testando fundo. Vem para o time, 4h15 da tarde. Vamos ver se a gente consegue bater 150 likes para sortear uma sala. Agora para cima é day trade.